Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim testar com vocês o Multi da Salon Line. Eu comprei um, mas eu não usei ele. Eu só passei no cabelo da minha sobrinha. Porque o cabelo dela é cabelo de criança, né? Ela veio aqui, tia, passa um creme no meu cabelo. Aí eu passei esse aqui, só que eu ainda não usei. E a gente vai ver aqui se ele é bom ou se ele não é bom, né? Ou então, o Multi da Salon Line, ele promete nutrição, brilho, maciez e proteção UV, que é muito bom. Uma coisa muito interessante, que ele serve como pré-shampoo, condicionador, coaxe e creme de pentear. Talvez eu goste... Se eu não gostar dele como creme de pentear, eu vou usar muito ele como coaxe. Porque eu adoro fazer coaxe. Meu cabelo é seco. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu faço uma equitação noturna. Também ele é liberado, sem óleo mineral. Sem sulfato, sem petrolato, sem parafino e sem silicone. Que é maravilhoso pra gente cacheada, né? Na composição dele também tem vitamina A, vitamina E, depantenol e ele é vegano. Já tô gostando. Eu só quero que ele funcione, porque ele é maravilhoso na composição. Para todos os tipos de cabelo, um creme multifuncional. Ok. 300ml. Eu acho que eu paguei uns 7... Uns 7 reais. 7,50 nesse... Nesse aqui de 300ml. Eu achei bem... Eu achei, assim, bem em conta esse preço dele. E o cheiro dele... É um cheiro perfumado, leve. Não é aquele cheiro igual da seda, sabe? Eu tô aqui com o meu cabelo hidratado e a gente vai começar a aplicar ele. Fazer a minha fitagem de sempre, né? Que é a que mais dá certo no meu cabelo. Ai, eu tô esquecendo a minha escova. Minha escova que eu faço fitagem. Não sei onde eu deixei a escova. Achei ela. Essa daqui, ó. Adoro ela pra fazer... Adoro ela pra fazer... Fitagem. Meu cabelo tá úmido, tá? Eu vou começar a aplicação. Aqui. Aqui. Para ele ser bem levinho. Pela consistência dele. Bem aquoso. Ó. Ele escorre na mão. Tá vendo? Ele escorre bastante. Ele é bem leve. Se eu sentir que eu passei pouco, eu passo mais, tá bom? Apesar dele ser leve, eu passo e ele já deixa a sensação macia no cabelo. Eu só espero que eu acerte na quantidade, porque... Eu tô acostumada com creme meio termo. Aí leve demais, às vezes eu posso... Sei lá, pode faltar creme. Deixa eu ver. Eu acho que tá bom essa quantidade que eu passei. Engraçado. Engraçado que ele é leve. Mas só essa quantidade que eu passei já umedeceu meu cabelo. Vou pegar mais outro. Eu tô passando a quantidade que eu passo dos outros cremes, tá bom? A minha quantidade que eu já conheço. Só espero que funcione. Ó, e ele faz uma espuminha, tá vendo? Ele faz uma espuminha. Mas eu acho que some o cabelo é do sol. Espero que suma, né? Vou fazer um dedo liso aqui. Porque meu cabelo é bem complicado nessa parte da frente. É a parte que mais... Desmancha rápido. Mais perde definição. Por quê? Não sei. Eu sei que aqui, nessa partezinha da frente, é a parte mais complicada. Eu pode ser... Não, eu acho que eu sei o que foi sim. Eu acho que é porque... Pelos anos de chapinha, né? Eu passava muita prancha na parte da frente. Aí já viu, né? Ele demora pra voltar nessa parte da frente. Ó. Ele faz uma espuminha branca. Mas nada demais. Nada exagerado. Eu tava usando aqueles da seda e eles são leves. Mas eles não são tão leves como esse aqui. Eles são levinhos, sabe? Mas ele não chega a ser tão aguado como esse mousse. Por isso que eu tô assim... Hum... Tomara que eu acerte na quantidade. Até agora tá super de boa. Não tô tendo problema com a aplicação. Tá bem de boa pra aplicar. Gente, olha isso aqui. Tá aqui. Ele tava aqui. Ou seja... Eu acho que eu uso isso aqui umas 5 vezes no máximo. Meu cabelo não é grosso, tá? Ele é um cabelo médio. Não é nem fino demais e nem grosso. Não é um fio grosso. Não é um cabelo pesado. Não é um cabelo cheio demais. E isso aqui vai durar comigo, quer? Umas 5 vezes? Imaginem com uma pessoa que tem um cabelo maior e grosso. Acabei de aplicar. Tá bem ensopado meu cabelo. E... Assim, o brilho tá bonito. O brilho que ele tá deixando tá bem bonito. Bom, gente. Eu voltei. Um cabelo já... Bem durinho de creme, tá? Do Moulti. Até agora, o brilho que ele tá deixando tá maravilhoso. Vou usar esse olhinho na parota de pontas. Pra gente quebrar o durinho do creme. E quebrando assim, eu quebro com bastante cuidado, tá? Eu não coloco muita força. É bem delicadamente. Essa é a minha parte favorita da finalização. Eu quebro o durinho do creme. Bom, este foi o resultado do Moulti da sala online. Eu tô chocada com este brilho. Eu tô chocada com o brilho que ele deixou. Bom, o brilho a gente não tem nem o que falar, né? Tá maravilhoso. Vamos para os pontos que eu observei sobre ele. Definição, eu senti falta. Olha isso aqui. Essas mechas aqui... Tá vendo? Elas ficam muito, muito mais definidas. Não fica assim esboaçada. Quando eu tô com o creme um pouquinho mais consistente. Tipo os da seda. Aqui até que tá bom. Aqui nessa parte da frente. Até que deu uma boa definida. Mas aqui eu senti falta de definição. Eu não sei se foi porque eu passei pouco creme. Não sei se foi a quantidade que eu... Que eu acabei errando aqui nesse lado da cabeça. Mas... Quando eu uso o meu creme favorito, não acontece isso. Posso ser que seja porque ele é muito leve. E o meu cabelo sentiu necessidade de um pouquinho mais de... Um pouquinho mais de consistência. Pouca coisa. Não é muito também que o meu cabelo também não gosta de creme grosso demais, entendeu? Tem que ser aquele meio termo nem fino demais e nem grosso demais. Aquele meio termo fica perfeito pra ele. Assim... O brilho tá maravilhoso. Definição. Tá média porque eu senti que ficou bom. Mas faltou um pouquinho de definição, entendeu? Dava pra melhorar. Volume. Volume. Eu não senti assim... Nossa, meu cabelo tá volumoso. Não. Tá normal. Pra mim tá normal o volume. Levando em consideração que hoje ele tá desse jeito. Amanhã ele vai tá um pouco mais. Porque eu vou dormir, ele vai amassar, entendeu? No day after, meu cabelo sempre dá um pouquinho mais de volume. Isso é de fato. Então pra mim o volume tá ok. E... Não sei se eu vou usar de novo pra creme de pentear por causa da parte da definição. Mas... Assim, o produto em si eu gostei. Provavelmente eu vou usar muito ele como colache. Porque eu gosto de colache. E... Este foi o resultado, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações pra me ajudar. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau.